E chegou a hora de conferir os gols da rodada do meio de semana com o nosso artilheiro Luiz Cândido. Olá Letícia e uma boa noite a todos que estão ligados na terceira Via Notícias. E o Flamengo, hein? Pois é, surpreendentemente eliminado no Sul-Americana pelo Palestino do Chile. Time que em toda a sua história só se sagrou duas vezes campeão naquele país. Pois é, o jogo disputado em Cariacica, onde o Flamengo até ontem tinha 100% de aproveitamento, terminou com a vantagem dos chilenos por 2x1. No primeiro tempo, eles chegaram a fazer 2x0 com gols de Cereceda aos 32 minutos e Valencia aos 46. No segundo tempo, o rubro-negro diminuiu com Alain Patrick de pênalti. Daí pra frente, o técnico Zé Ricardo fez algumas alterações. O time foi pra cima, mas não conseguiu furar o bloqueio dos chilenos, que ainda ameaçaram fazer um terceiro gol. O time da Gávea agora passa a focar única e exclusivamente no Brasileirão, do qual é vice-líder. Ainda ontem, pela Sul-Americana, Chapecoense eliminou o Independiente da Argentina nos pênaltis, 8x7, depois que o jogo terminou 0x0. O goleiro Danilo da Chape foi o herói, pegando 4 penalidades. E já o Curitiba também nos pênaltis eliminou o Belgrano da Argentina após vencer por 2x1, mesmo placar do jogo de ida. E o Santa Cruz derrotou o Deportivo Independiente de Medellín por 3x1 no Arruda, com 3 gols de grafite. Mas acabou eliminado, já que havia perdido o primeiro jogo por 2x0. E por aqui lembramos que amanhã no Laranjão, na Baixada Fluminense, o Nova Iguaçu tem tudo para se sagrar campeão estadual da Série B. Vai enfrentar o Itaboraí, já eliminado, e se vencer levantará o Canelo. O campus atlético seria então vice-campeão. Premiação de campeão e vice acontecerá terça-feira, na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, com troféus, medalhas e ainda um prêmio em dinheiro para cada um dos times. E a torcida arco-íris não perdoa, Letícia, estão dizendo que o seu Flamengo este ano foi eliminado do Campeonato Carioca, da Copa do Brasil e agora da Sul-Americana. 3, pode pedir música no Fantástico. Abraço a todos e até segunda. Tchau.